Oi amores, tudo bem? Esse vídeo é bem rapidinho, não foi nada programado Eu tava inclusive deitada na cama assistindo Netflix e aí o celular trava Eu falei, o que tá acontecendo? Quando eu fui ver, foi liberado pra minha nova plataforma do Instagram Vou explicar melhor, calma Essa nova plataforma é uma espécie de canal onde você pode produzir os seus vídeos numa qualidade legal E em um tempo maior É como se os seus seguidores pudessem, ao mesmo tempo que está vendo os seus stores Ou vendo as suas fotos também no Insta, no seu perfil Ele pode assistir os seus vídeos Não precisa mais ir até o YouTube para assistir os seus vídeos Essa nova plataforma é o ITV, ou mais conhecido no português como IGTV Que é assim que já estão colocando o nome deste novo programa, dessa nova plataforma Eu vou explicar melhor, é quase o YouTube, mas ainda faltam algumas coisinhas para aprimorar Mas eu vou te explicar A ideia é legal, dá um pouquinho de medo, porque agora a gente vai ter que produzir mais Para poder dar certo de jogar o vídeo um tamanho legal para o Insta E também produzir para o YouTube e dar um pouco de medo do que pode acontecer Mas eu vou te explicar melhor, para você que chegou assim e está meio assustado Prazer, eu sou Priscila Miller, esse é o meu canal Já te convido agora a se inscrever, tem muitos vídeos legais Eu sou noivinha, estou em reforma, construindo aí, reformando a minha casa Então eu estou mostrando passo a passo E aqui é bem vídeos caseiros, bem gostosos Eu acho que você vai curtir, então fica aqui já e se inscreva, tá? Agora vamos lá que eu vou te ensinar a como criar o seu canal e como funciona Então vamos lá, quando você abre o seu Instagram Aqui é onde fica aparecendo as suas histórias Vai ter essa TVzinha, ó, em laranja Você clica aqui e aí automaticamente já vai começar a reproduzir É bem louco assim Aí se você quiser você para aqui E o legal é que assim, tem para você que são coisas recomendadas assim, olha Luísa, Shakira, então tem muitas coisas assim recomendadas Tem esse seguindo, que são pessoas que você está seguindo, ó Tem da R&M que acabou de postar Tá vendo pessoas que eu sigo, Amanda, começaram a postar agora alguns vídeos Tem populares, que são os populares, mesmo os mais seguidos, enfim, do Insta Então aqui também, ó, tá vendo? Tá aparecendo aqui os vídeos das pessoas que postaram já hoje à tarde Que foram os que foram liberados, né? Que são os canais verificados Os Instagrams verificados E tem essa parte aqui de continuar assistindo Que foi tudo que eu parei Eu estava assistindo, mas eu parei e não continuei Então você pode pôr play e continuar assistindo Interessante, né? Vou deixar rolando esse da Pan aqui Quando você está vendo os vídeos, você tem várias opções Clicando, você tem a opção de curtir, que é o Amei Você tem a opção de comentar sobre aquele vídeo Então o teu comentário vai ficar no vídeo mesmo Como se fosse nas fotos A Lorena passando Como se fosse nas fotos, mas vai ser nos vídeos Então você pode dar coração, pode dar carinha Vou pôr um coração aqui E publicar, pronto Então, ela vai ver no vídeo que eu dei um coraçãozinho Achei bem interessante também Essa outra parte você pode compartilhar Então você clicando, tem a opção de enviar Eu posso enviar para os meus contatos que tem aqui Deixa eu voltar Outra opção nos três pontinhos É se você quiser copiar esse link Para colocar em outro lugar Ou denunciar Interessante, né gente? Uma outra coisa legal É quando você coloca em explorar Porque aí você continua procurando As outras coisas que você quer ver Aqui nessa lupinha Você pode escrever o nome de alguém Que você quer ver específico Alguma pessoa que você já segue Olha, aqui já aparece várias pessoas Que eu sigo Mas se eu quiser colocar uma específica É só eu escrever o nome da pessoa Para criar o canal Você vem aqui, ó Nesse negócio de configuração Nessa rodinha Tem cancelar e criar canal Eu não criei o meu ainda Então vamos criar agora Juntos O IGTV É um novo espaço para ser criativo Envolver o seu público Com vídeos mais longos Avança Compartilhe vídeos mais longos Com vídeos mais longos Do que um minuto Você pode fazer mais Criado para vertical Os vídeos agora são para vertical E pronto Já está criado aqui, ó Visualizar o meu canal Como eu não tenho nada criado Então só está falando sobre mim Que é o que está no meu perfil mesmo Locutora, digital influencer E é isso aí Não carreguei nada por enquanto Se eu quiser carregar um vídeo É só eu colocar carregar vídeo Clicando aqui E vai aparecer os vídeos que eu tenho Aqui eu só tenho Meu vestido de noiva Que eu não posso mostrar Vamos clicar Pronto Você pode colocar em mais Que aí vai buscar Nos seus vídeos Ou em carregar vídeos Colocou para carregar Pronto Já vai estar liberado para todo mundo Ver e comentar Curtir Como eu ensinei para vocês Vale lembrar o seguinte Que aqui você pode fazer Até vídeos de uma hora Tem pessoas que já tentaram Falou que chegou a 15 minutos Eu acho que vai começar a liberar aos poucos Ou para alguns canais verificados Como sempre, né? E é isso aí Essa é a plataforma Vale lembrar também Que você não consegue gravar o vídeo Em tempo real Como se fosse um stores Não Você não fica gravando Aqui você já tem que gravar um vídeo Do seu celular Ou um vídeo Que você faz Para você que faz vídeos Para o YouTube Faz um vídeo bem legal Bem feitinho E aí você pode jogar aqui Entendeu? Então ele vai estar salvo No seu celular Na sua galeria E você joga É assim que funciona Você não consegue abrir uma câmera Aqui e gravar Como se fosse Nas suas histórias do Instagram Deu para entender, né gente? Eu gostei Achei bem interessante Eu acho que, claro Vai ter que aprimorar muita coisa Mas para começo Acho que está legal Acho que vai ser mais uma ferramenta Que vai ajudar a gente A divulgar mais o canal Enfim, outras redes sociais Sabe o que é que está vindo Para concorrer com o YouTube, né? Essa é a intenção Mas eu acho que vai De alguma forma ajudar A deixar mais público Enfim Ah, isso aqui é interessante também Quando você clica aqui Igual ela colocou Mimi conversando com o papai Que é a legenda Para saber sobre o que se trata Aí você clica aqui, ó Aí ela conta um pouquinho mais Vim testar essa nova função Do Instagram Com o vídeo mega fofo Da Mimi Um bate-papo com o papai Então você consegue ter uma legenda Então é legal Que a pessoa consegue ver E ter uma legenda sobre isso Bom, tem vários artistas Que já estão fazendo Vários vídeos legais O Saltsportioli Eu estava vendo dele aqui Gente, eu estava morrendo de dar risada O Saltsportioli tem uns vídeos Muito legais Que ele fez É... Aqui, ó E é um vídeo Ficou uma qualidade muito boa Está vendo? Foi feito de câmera Acho que é do YouTube dele mesmo E ele jogou aqui Então tem que tomar cuidado só com isso Pode ser que o YouTube fique muito grande E aí aqui fica sobrando espaço Pegue tela Então é só adaptar certinho Para não ficar muito grande Então é isso Essa é mais uma função do Instagram Mais uma... Um trabalho que o Instagram colocou para a gente Eu digo trabalho Porque vai ser um trabalho, gente Cuidar do YouTube Para quem tem blog Cuidar de blog Aí já tem Facebook Agora Instagram Perfil É... Stories do Instagram E agora mais esse O ITV O IGTV Vai ser muito complicado Mas vamos lá Vamos que a gente consegue Não é mesmo? Então qualquer coisa A atualização Eu venho atualizar vocês Tá? Do que tiver de diferente De novo Mas no momento O de rápido Que eu consegui entender Eu já trouxe para vocês Entenderem também Tá bom? Um beijo Ah, se você está chegando agora Mais uma vez Se inscreva aqui no meu canal Tem muita coisa legal Tenho certeza que você vai gostar E se você ainda não me segue No Insta Vai lá seguir Porque eu vou postar muitos vídeos agora Você me segura Arroba Priscila Meira Oficial Fechou? Beijo Tchau, tchau